Já estamos de volta aqui com o programa Comunidade Urgente, você que ligou a TV agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É o programa que mostra a situação, além das notícias do dia, mostra também a situação das comunidades da região metropolitana de São Luís e também do interior do estado. E aí você pode participar aqui também, mandando vídeos, quem sabe você pode ser o repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro, mas eu vou dar uma dica, você pega o seu celular na horizontal e vai filmando, mostrando o problema. Você vai narrando mesmo, vai falando o que está acontecendo ali. Depois que produzir o vídeo, manda aqui para a gente, o nosso WhatsApp está na tela aí, 982378028. Tem também o QR Code para você participar. Quero mandar um abraço para todos aí no interior do Maranhão, todo mundo assistindo a gente agora, reunido aí com a família, na sala, assistindo pelo canal 19.1, mas também tem aquela galera que assiste no quarto, no terraço, com os amigos aí pela internet, pelo YouTube, assistem pelo YouTube, pelo nosso site. Obrigado pela sua audiência também. assiste pelo celular, tablet, computador, notebook. Aproveita ali uma horinha para assistir o nosso programa e ficar por dentro das notícias. Isso é muito legal. Forte abraço a todos vocês aí que estão acompanhando a gente. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para a Tatiana. Ela mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo que mora ali na rua do Campo, Veracruz. Ela conta que a equipe da Defesa Civil visita o bairro no período chuvoso, faz cadastramento dos moradores para o aluguel social, para que eles saiam de lá, né? Mas até agora nada. Todo ano é a mesma coisa. A Defesa Civil vai lá, faz o cadastramento, mas não volta depois. Ela disse também que lá no bairro as vias estão alagadas. É quase todos os lugares, né? Com essa chuva de hoje, muitas ruas alagadas aí. Mas a Defesa Civil, eu chamo a atenção aqui da Defesa Civil, não adianta só cadastrar, precisa ir lá e resolver. Se é para remover as famílias para um local mais seguro, vamos fazer isso. De nada adianta só cadastrar. É que nem agora há pouco, no primeiro bloco, a gente mostrou aqui o nosso amigo Decivaldo, entrevistando ali os moradores da Matança. A moradora lá disse que algumas casas aí do Mato Grosso ficaram separadas, que é para essa população sair do local de alagamento e ir para lá, mas não fazem nada. Então não adianta esse negócio de cadastramento, porque não está surtindo efeito nenhum. E a gente chama atenção aqui, Defesa Civil, vamos agilizar essa transferência desses moradores, porque a chuva não está para brincadeira. Olha, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, lançou na quarta-feira, no Palácio dos Leões, em São Luís, a campanha Fique em Dia com a CAEMA. A ação, que seguirá até o dia 28 de fevereiro, tem como objetivo facilitar formas de pagamento aos clientes que queiram regularizar dívidas com a empresa. As pessoas interessadas em negociar devem se dirigir a uma das lojas físicas da CAEMA. tanto em São Luís, como nos demais municípios do Maranhão. Ou ligar para o call center da empresa. Anote o número, está na sua tela, 0800-7010-195. Aliás, é, está certo, né? Para o WhatsApp, você pode ver lá no número 98-993-0195. Ou ainda acessar o aplicativo CAEMA Mobile. E olha, a campanha de negociação de dívidas é válida para clientes vinculados aos imóveis, residenciais, comerciais, industriais e também aos poderes públicos. Então, participe da campanha de negociação de dívidas da CAEMA, nos endereços aí que a gente acabou de colocar para você. Chegou a hora de a gente conferir o destaque dos esportes, é? Com ele, Solon Vieira. Alô, Wellington Oliveira. Forte abraço, meu querido. E você também na nossa audiência, no Comunidade Urgente, desta quinta-feira. Olha, Wellington, com gols de Gabriel Silva e o zagueiro Pedro Carreiretti, ambos no segundo tempo. O Sampaio Correia venceu o Pinheiro por 2x0 na noite de ontem, quarta-feira, dia 18, no estádio Costa Rodrigues, em Pinheiro. O resultado, válido pela terceira e última rodada do Grupo A do Campeonato Maranhense, classificou o Tubarão para as semifinais da competição. O time da capital precisava somente de um empate para avançar. Sampaio agora vai às semifinais enfrentando o Motoclube. Na próxima quarta-feira, dia 25, às 8h15 da noite. Isso no Castelão. Só que antes, Wellington, a Bolívia querida abre sua participação na Copa do Nordeste em 2023, a chamada Lampions League, né? E isso contra o Bahia, às 7h da noite, no domingo, dia 22. Ou seja, neste próximo domingo. Por outro lado, teve um barremoto com empate também. Ontem, no Inhozinho Santos, Maranhão e Motoclube fizeram, né? Fizeram o primeiro clássico da temporada em partida que acabou com o empate em 1x1, também na noite dessa quarta-feira. O maremoto teve como local o estádio Inhozinho Santos, em partida válida pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Maranhense 2023. O Marque marcou o primeiro com um gol de Leone, isso na etapa inicial. Enquanto o Enzo, no segundo tempo, decretou o empate para o Papão. No domingo, dia 22, às 4h da tarde, no Inhozinho Santos, o Maranhão enfrenta o IAP em jogo único na primeira semifinal da competição. Valeu, Wellington! Forte abraço a você, meu querido, e até amanhã, se Deus quiser, dentro do nosso Comunidade Urgente, Wellington! Valeu, meu amigo, pelas informações esportivas, né? Solo Vieira, com os destaques do esporte. E olha, o Comunidade Urgente desta quinta-feira fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, e já vai aqui um convite para amanhã. Amanhã eu espero você aqui no canal 19.1 com mais um Comunidade Urgente. Forte abraço e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau!